A mãozinha pra cima, todo mundo, vamos ver, todo o ginásio aí com a mãozinha pra cima Tchau, 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 tchau Pessoal da arquibancada, vamos lá Aí cima, tchau, 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 tchau Bistotanza, bistotanza, tetostro, tem ré Bistotanza, bistotanza, tetostro, tem ré Tá chegando o ronde do alemão Quer lançar, quer lançar, o alemão vai te ensinar Quer lançar, quer lançar, o alemão vai te ensinar Eu vou passar chimia no pão, ia, 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 vou falar que sou alemão Ia, ia, faça cuca e o salame, viu, ia, ia, tudo ao sul de um drumone Ia, 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 eu vou passar chimia no pão, vou falar que sou alemão Esse é o bonde do alemão, então libera, libera, libera mais o seu filho Libera, libera, libera mais o seu filho A mãozinha pra cima, tira o pé do chão e canta comigo Então libera, libera, libera mais o seu filho Estava numa festa boa, ei, lai, lai, muita gente chope a peça, ei, lai, lai, foi quando entrou uma garota, ei, lai, lai, todo mundo então olhou e se admirou Olha ali, olha lá, olha lá, fofo, fofo Mini saia de sandália, que gracinha, ela chegou Fique em caixa, drink, tá, que seca, saque, oi, oi, oi Mini saia de sandália, que gracinha, ela chegou Fique em caixa, drink, tá, que seca, saque, oi, oi, oi O seu jeito de andar, a turma desconfiou Com certeza essa menina fala, grosso, seu senhor Mini saia de sandália, que gracinha, ela chegou Fique em caixa, drink, tá, que seca, saque, oi, 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 oi Mini saia de sandália, que gracinha, ela chegou Fique em caixa, drink, tá, que seca, oi, oi, oi Mini saia de sandália, que gracinha, ela chegou Fique em caixa, drink, tá, que seca, oi, 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 oi Oi, 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 oi Chegando a dança da marreca pra cima, então Tava um pássedeiro, rei do gado, embronhador Casado com susete, moça linda, linda flor E deu pra sua amada um presente sem igual Uma marreca linda que comprou em promenal e de vizinha Cuida bem, cuida bem da tua marreca Cuida bem, cuida bem da tua marreca Cuida bem, cuida bem da tua marreca Vê se tu não dá, é ela pra riqueira Quando chega domingo, tem pressão inteiro Tudo é muito lindo e não pode ter perdão Cavalo, olavo, lava, e susete a marreca Olavo preocupado com susete, ele gritava Sim Lava bem, lava bem da tua marreca Lava bem, lava bem da tua marreca Lava bem, lava bem da tua marreca Vê se tu não dá, é ela pra ninguém E assim, cuida bem, cuida bem da tua marreca Cuida bem, cuida bem da tua marreca Cuida bem, cuida bem da tua marreca Vê se tu não dá, é ela pra ninguém Vê se tu não dá, é ela pra ninguém Uou!